Oi gente, tudo bem? Como vai? Tô muito feliz hoje. Hoje foi minha última despedida de gorda. Fui numa churrascaria. Nossa! Vocês não fazem ideia do tanto que eu comi. Meu cara da picanha. Ai, e aquela costelinha de porco com barbecue? Aquilo. Meu Deus do céu. Gente, imagina a felicidade quando eu vi aquela picanha com alho. Meu Deus do céu, que delícia aquilo. E pra fechar, com chave de ouro, eu pedi nada mais nada menos do que um petit gâteau delícia. Enfim, essa foi a minha última despedida de gordos, finalmente. Porque sexta-feira, filho, ó... E a partir de agora, nada mais de gordice. Nada. Acabou. Já era. Né? E aí E aí